Vim te lembrar que amanhã temos o casting. Eu tô muito nervosa, não sei como explicar. Tá nervosa por tudo que aconteceu ou porque tem que dançar uma coreografia meio romântica com o Matheus? O que é isso? Ai, que sapato mais lindo. Garotas, parece que a Maggie tá trocando os quadros. Não sei o que está acontecendo com vocês dois, mas esta coreografia fala de amor.